Oi pessoal, tudo bem? Gente, assim, eu decidi que eu vou compartilhar com vocês algumas coisinhas que eu faço em casa Eu não sei se eu posso chamar de dica, truque e tal, porque eu acho que não é dica nem é truque, tá bom? Mas assim, tratamentos que eu faço em casa, semanalmente ou até quinzenalmente, em mim mesma E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Hoje eu vou começar por burso, depilação do burso Como que eu faço pra depilar o meu burso, tá bom? Então, ó, o meu rosto já tá lavado, tá bem limpinho Aí eu vou pegar uma toalhinha assim, dessas de limpeza E vou limpar ainda mais um pouco É preciso que esteja bem limpinho, tá gente? Eu gosto muito de usar aqueles lencinhos de bebê, sabe? Eu até prefiro, acho mais econômico e também faz bem pra pele, entendeu? Aí, uma coisinha que eu gosto muito de usar, que eu vou fazer com cera, tá bom? Mas assim, a gente sabe que dói um pouquinho Mas o que ameniza, até porque essa área da gente aqui, ó No meu ponto de vista é super sensível Aí eu gosto de aplicar a xilocaína Que é essa pomada aqui Que a gente compra na farmácia Aí eu gosto de pegar um pouquinho aqui assim E passar aqui Ó E aqui Eu vou deixar ela agindo por um tempo Passo mesmo Eu não tenho tanto pelo aqui em cima, não É mais aqui no cantinho Que fica Um pouquinho de pelo Mas que incomoda, sabe? Aí agora eu vou deixar Agindo E eu vou mostrar aqui pra vocês A cera que eu gosto de usar Eu encontrei essa daqui, ó Da Nides Esse pacotinho aqui Ela acompanha esse saquinho aqui Com 16 unidades, tá? E também vem É... O lencinho Com olhinho pra remover Porque você precisa remover o resíduo Que ficar aqui de cera Pra não entupir E depois não ficar formando aquelas bolinhas, sabe? Dando alergia Mas aí eu vou mostrar todo passo a passo Aí agora eu vou esperar um tempinho aqui Porque ameniza um pouco a dorzinha, tá? Gente, essa parte da xlocaína Vocês podem dispensar, tá? Eu uso porque eu tenho realmente Muita sensibilidade nessa área aqui Então, ó Já passou um tempinho Aí agora eu vou voltar aqui Com o lencinho Ó Vou remover aqui O excesso E já ficou um pouquinho dormente, sabe? É só pra dar uma adormecida de leve Aí agora Eu vou aplicar aqui Eu só passo na parte de cima mesmo, tá? Eu vou aplicar um pouquinho de talco Talco Qualquer talco Então eu vou aplicar um pouquinho aqui assim, ó Eu gosto de aplicar o talco Porque Às vezes quando eu puxo a cera Costuma arrancar Pelinha também, sabe? Costuma ferir E o talco já não acontece isso Quer dizer, evita com que isso aconteça Então eu passo só Um pouquinho aqui No canto Eu já vou aplicar Como eu falei pra vocês Que eu tenho mais pelinho aqui Aqui eu não tenho Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou pegar Aqui Uma serinha aqui dessa E vou cortar no meio, gente É isso que eu vou fazer, ó E eu só vou usar essa daqui Essa aqui eu vou guardar Já pra usar uma outra vez E aí Eu não desperdiço Aí aqui Eu vou primeiro esquentar aqui Tá vendo? Eu peguei a metade Eu vou esquentar Eu vou colocar o nome Dessa serinha Aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês não ficarem com E assim Porque sempre tem gente Que tem curiosidade Em relação ao que eu tô usando Ó Aí coloca assim Pra dar uma aquecida Depois que aquecer Aí eu pego assim Eu mexo assim, ó Tá vendo? Aí ela solta Aí eu vou pegar Um lado aqui E vou colocar Bem aqui assim, ó Tá vendo, ó Um Onde se concentra Os pelinhos Não sei se vai dar Pra vocês verem Mas fica os pelinhos aqui E o outro lado Aqui, gente, ó Lembrando que essa cera É facial, tá? Eu gosto de apertar bem Sabe? Tá vendo? Ficou misturadinho Um pouco com o talco Já pra não aderir tanto na pele Só nos pelinhos Pronto Aí agora, ó Puxou Vendo, ó Aí, ó Não sei se tá dando Pra vocês verem Saiu todos os pelinhos, ó Aí, gente Não sei se vai focar Ó Será que tá focando? Eu vou filmar pra vocês, tá? Mas, ó Saiu tudo Tudo, tudo, tudo E aí, ó Não tem mais nada de pelo aqui Quando passar uma base Tudo fica bacana, sabe? Aí agora Eu faço assim também Gente, sério É muito tranquilo, sabe? Eu não sinto dor dessa forma E aí, ó E aí, ó Puxou E aqui ficou super lisinho Tá vendo, ó Às vezes a pessoa depila É quando não passa o talco E aí fica colocando aqui assim de novo E tá Puxando, puxando, puxando E assim, desse jeito Que eu faço Não fica nada de pelo Não precisa aplicar novamente Aí agora Eu vou pegar o lincinho Vocês podem estar usando Um olhinho de coco Também E depois do olhinho de coco Vocês vêm com Um lencinho umedecido E Gente, eu gosto de lavar, tá? Eu prefiro lavar o rosto Vou pegar só um pedacinho Porque não tem necessidade De usar esse lenço todo Vem um lenço assim Mas eu economizo Ó Eu pego só esse pedacinho aqui E o restante Eu guardo Assim, ó Pra usar outras vezes E passo uma fita adesiva E deixo guardado E aqui, ó Tiro todo Excesso De ficar Que, sinceramente Não fica quase nada Por conta do talco Ó Pronto Já fiz a minha depilação Tá vendo, ó Do buço Aqui em cima Eu não passo Porque eu não tenho pelo aqui Só fica aqui no canto Super fácil Tá vendo, ó Fica um pouquinho vermelhinho Mas aí eu vou lavar Posso passar também Um pouquinho de gelo É legal Bacana passar um pouquinho Colocar aqui uma pedrinha de gelo Enrolada num paninho Tá bom? E pronto, gente É isso Vou deixar mais informações Pra vocês Mais viquinhas Aqui abaixo Na descrição do vídeo Se você gostou aqui Desse vídeo E querem que eu continue Compartilhando Coisinhas de beleza Que eu faço em mim Essas coisinhas assim Sabe? Mas que ajuda Tipo Ah, tem gente que não sabia Do uso do talco Pra cera não aderir na pele Ou então A chocaína Pra amenizar um pouquinho Sabe? Pra quem tem muita sensibilidade A amenizar a dor Então Sei lá Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixa um joinha Aqui Não esquece De deixar um like Se inscreve no canal Que eu vou compartilhar Muito mais diquinhas Pra vocês Tá bom? E me deixem sugestões De vídeos Que vocês quiserem ver Aqui no canal Beijo Obrigada por assistir E até o próximo vídeo Tchau